E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Galera, aqui quem fala é o Mage, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, tá da hora a gente jogar de Bucky aqui e estou no PTS pra fazer nossa sériezinha aqui, nossa minissérie, testando as novas lendárias. Então, vamos testar a do Bucky aqui. E vamos ver, né, se não tá bugando, se não tá tendo nenhum problema, se ela tá funcionando direitinho. Vamos ver se vale a pena ou não usá-la. Então vai ser um vídeo pra gente tirar bastante dúvidas. E eu recomendo que... eu tô fazendo um vídeo com todos os campeões, todos, todos. Quem tá acompanhando a série já tá cansado de saber, né? Tô fazendo com todos os campeões, então tô seguindo a ordem desde o início até o fim. E eu fiz uma playlist, certo? Montei uma playlist bonitinha pra vocês assistirem na ordem. Então tem o primeiro vídeo, tem o segundo, o terceiro e tal. Pra vocês verem, tal, como é que tá funcionando as lendárias, se vale a pena. E é legal, cara, tá sendo legal. Tô curtindo fazer esses vídeos aqui, espero que vocês estejam gostando também, certo, gente? Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscreve aqui no canal se você não é novo. E vamos esperar a tela de load aí pra gente poder começar a nossa playzinha. Beleza, iniciou aqui até que rápido, né? Então vamos ver aqui qual era a lendária que... qual é a lendária nova, né? Essa é disparo de rede, já tinha. Louco de pedra, eliminações realizadas enquanto o Bucky está enlouquecido, reiniciam o cronômetro. A Suprema carrega 7,5% mais... Ahn, essa aqui que é nova. Recarga veloz. Ah, vou usar esse daqui. Bom, vamos ver, né? Pelo que eu entendi, né? Quando você tá ultado, tem aquele... Então vou fazer mais moral, né? Porque ela já carrega mais rápido, então vou fazer mais moral pra gente ultar de novo. Pelo que eu entendi, né? Cada vez que você vai ultando... Cada vez que você vai matando as pessoas durante a sua ult, vai resetando aquele tempo de ult. Então você pode, teoricamente, ficar infinito, né? É só você ir matando a galera durante a ult. Você vai ficar com a ult infinita. É basicamente isso, né, gente? O que não é muito fácil. Olha o que esse cara tá fazendo aqui. Ele nem me viu. Eu sinto muito falta do pulo dele que causa dano, tá ligado? Aquele pulo que causa dano é muito bom. É muito bom. Eita, não. Aí não, aí não, aí não dá. Não! Cara, eu tinha cura. Apertado o botão de cura. Eu acho que o ping não tá tão bom não, porque a resposta do servidor não... Não foi? Eu apertei... De hoje eu tô apertando o botão de cura. Ô, então ele me deu o silence, né? E eu não vi. Será que ele me deu o silence ali e eu não vi? Não percebi? Enfim. Vamos carregar nossa ult aí pra gente poder testá-la. O Buck também sofreu meio que uma rework de novo, né? Não, não chegou a ser uma rework, mas mudou. Agora ele tem cinco balas. E dá cem a menos de dano também. Não, Skye não. Skye gosta de... Bater muito forte. Cadê os caras? Tem gente por aqui. Matei. Cadê? Aparece, Cerys? Morreu. Ela vai ultar? Só Skye tá com cara de que vai querer ultar em breve. Vamos lá. Tô com o ult já, hein, gente? Vamos testar. Será que vale a pena testar agora? O carrinho já tá chegando. Skye vai ultar. Mano, Skye tá com muita cara de que quer ultar e não tá conseguindo, tá ligado? O Torvald também. Só que eu volto, mano. Torvald, eu sou imortal, Torvald. Eu tenho faculdade de Torvald, mano. Eu sei toda vez que o Torvald voltar, eu sinto. Eu não voltar agora que não vai valer a pena, não. Eles tão vindo de um em um. Tipo, eu vou esperar de saúde e não vou ver as coisas acontecerem. Deixa eu dar a hora de entregar o ponto que a gente vê. Agora a gente ulta. Vou botar logo mais moral também, pra gente ultar. Tentar ultar mais uma vez. E vamos lá, cara. Tá na hora de a gente testar a verdade. Assim, ela dá quanto? 7,5% mais rápido. Não, 7,5% não. É, 7,5% mais rápido. Ela vai dar 15% se tiver nível 2. E 30% se tiver nível 4, né? Se tiver nível 5, vai dar... 45%. Não, 45% não. 37,5%, né? 37,5% se ela tiver nível 5. Vamos aqui pelo cantinho e a gente vai dar um... Eita! Veio todo mundo... Ah, eu não aguento não, cara. Calma aí. Vamos ver se a gente pega os caras aqui. Ah, não! Filho da mãe, porque você ultou... Mata alguém! Não tinha... Ah, não, mano. Filho da mãe, cara. Só porque eu tei, ele foi e me cegou. Que... Vagabundo. Poxa, é family friend. Ele não dá nem pra xingar, mano. Olha que... Pula, que duque satanás. Não tinha cooldown. Não tinha cooldown. Que merda. Bunky, filho da mãe. Burro. Também não vou deixar ninguém ultar, não. Mano, eu quero testar minha ult. Não posso, não. Oh. Sai, Sky. Sai. Vai, 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 vai pra... Aí, agora não tem o ult aqui, ó. Aqui seria ótimo pra ultar, mano. Mas tô com 77%. Mano, que sacanagem. Eu queria testar minha ult. Vai, 90%. Atira. Sai daqui. Sai, sai, sai. Não, não, não. Não veio pra cá, não. Aí, eu tenho ult. Aparece? Aí, resetou. Cadê mais gente? Ah, é difícil, mano. É difícil você... Não tem como, cara. Porque é pouca gente pra você matar. Ó, Sky, chegando. Toda se rebolando. Ô, leque. Que que é isso, hein, Sky? Vem, mas vem devagar, minha filha. Vem, mas vem devagar. Nossa, cara. Eu... Eu achei que é uma boa carta, mas... Não sei se compensa muito, não, porque... Vai ter uma hora que a galera vai ficar muito separada. Vai ter uma hora que, né... Não sei, mano. Não sei. Achei... Eu tenho que... Sei lá. Não sei. O que que vocês acharam? Não esqueçam de comentar aí. O que que vocês acharam dessa... Dessa lendária aí. É bom que vocês digam suas opiniões. Principalmente a galera que é... Que joga bastante de Bucky. Que joga bastante... Com esse campeão, né? Porque aí você vai ter uma facilidade melhor em dizer o que que tá... Se é boa, se não é. Se compensa ou não. E... E a galera vai estar também, né... Poder ficar por dentro aí... Dos esquemas, né? Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Acompanhe a playlist aí... Do... Que tá acontecendo, né... Dessa minissérie. Veja cada campeão. Vale a pena muito. Porque você vai pegar algumas informaçõesinhas. Vai ver se já vale a pena ou não. Você já vai se preparando, tá ligado? Essa daqui é uma maratona pra você se preparar... Pra ver se vale a pena investir nessa lendária ou não. Beleza, galera? Então é isso aí. Valeu, falou. Até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho